E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Loads Mobile e nós vamos tentar fazer o desafio de número 6 do ser Pegasus, né? Então vamos lá! Aqui ó, o oponente vai ser a rainha do general. Vou fazer o seguinte, vou tirar a perseguidora para o Cafira. E aí Hum. Hum. Just me by my side, didn't you? No! I'm not my only power. I'm not my only power. Burn, baby, burn! Tchau, tchau. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, velho. Vamos, Pimadona. Ah, não, velho. Ah. Vamos, Pimadona, vamos. Vamos, vamos. Ah, não. Agora eu sei, ele tem healing. Tem o healing, tem o healing. Ah, morre não, morre não, morre não, velho. Ah, não, morre 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 não. Ah, consegui. Ah, você pode trocar esse Cachorro da Luz, né, esse Criança da Luz, pelo... por um tanque, por exemplo, a... como é que fala? Cavaleiro Rosa, né, então fica essa outra combinação, tá? Então, conseguimos, depois de inúmeras tentativas, né, então... o que a gente ganhou mesmo? Deixa eu ver... a gente ganhou... a gente ganhou 5 token do Seiya. Será que dá pra upar ele? Seiya, Seiya... Não, ainda falta mais 15 pra upar ele. Então, é isso, né, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!